Bem pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aquilo que você escuta muito mas não conhece, o famoso catamarã. Olha só como é que ele é. Impressionante, sei que tem muito em São Luís do Maranhão, mas esse aqui especial aqui na cidade de Aquiraz, Ceará. Pois é pessoal, vou dar sequência aqui, ali o Pedrão ali, o Cor do Sol, maravilha, e a prainha aqui do paraíso dos surfistas. Ali estão o Zé de Riba, o Zé de Riba e o Pedro. Aparece? Olha o clone aí. Olha o clone, oi Zé de Riba. Pare aí, o Zé de Riba e seu filho, primogênico, único, Pedrão, cara central. E aí Pedrão, beleza? Bora nós. É garoto. É o melhor ponto de sol do Ceará agora. Coisa bonita. É isso lá pessoal, daqui um pouquinho ele vai estar daquele jeito, quando ele estiver nós vamos registrar pra vocês aqui. No momento a lente, no registro é bacana. A lua. Tá vendo? E a lua já.